Olha o naipe dessa praia. Olha isso gente, caraca é um escolacho, olha só, isso é um escolacho, mais um domingo na minha praia particular, olha isso, que coisa linda, fala sério, eu não me canso de vir aqui, isso aqui é bom demais. Tchau. 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 praia totalmente particular agora dá pra tomar um banho no tranquilo vamos lá vamos companhia no minha canga que eu trouxe de trancoso na bahia porto seguro a ronda ajuda capralha trancoroso a aldeia o atlalho na hora o homem olha só 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 atrás de mim ó o iluminado ó vou botar o sol aqui no meio ó ó então ó finalzinho de tarde quase quatro horas já outono finalzinho de maio finalzinho de maio finalzinho de maio seres dos outros planetas de outras galáxias do mundo todo do universo todo pode vir pro planeta terra que aqui é bom pra caralho e ó um lugar muito bom se chama praia seca araruama interior interior do rio de janeiro é um lugar show de bola não gosto muito de interior gosto muito de capital sempre mas isso aqui é um interior que eu gosto porque tem tem muita coisa boa aqui nesse interior pode acreditar eu tenho minha música eu tenho minha barraca meu cooler minha cerveja gelada petisco e esse mar essa natureza aqui só meu já tomei banho pelado já mergulhei nu ai são seres de outros planetas podem vir pra pra terra porque aqui é bom pra caralho o 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